Hum, geleia, ovos, tomate, hum, coca e gelatina! É dia das mães! A Peppa e o George estão preparando o café da minha surpresa muito especial para a mamãe. É! Ora, vocês começaram o café surpresa da mamãe sem mim? Qual é o cardápio, pequenos chefes? Torrada! Vai ser tudo na torrada! Ah, bem, então vamos começar! Muito bem! Eu acho que é demais! Cuidado, George! Temos que fazer o café da manhã especial para a mamãe, para mostrar o quanto a amamos! Isso mesmo! É! As torradas! Tcharam! Agora é a geleia, George! A mamãe adora geleia na torrada! O George também adora geleia na torrada! A mamãe Pig está muito animada com seu café da manhã na cama! Mas o café da manhã está com cheio de queimado! As torradas, papai! As torradas! Um segundo, Peppa! Que tal essa torrada ia por baixo de tudo? Boa ideia! Rápido! A mamãe vai acordar logo! Aham! Aham! Não, George! O George gosta tanto de geleia que comeu todas as torradas com geleia! Ainda bem que temos outras coisas! Ovo e feijão, ovo e feijão, tomates e pepinos, queijo e mostarda, gelatina, um coco inteiro! Geleia! É! Talvez eu deva dar uma olhada! Um, dois, três... Feliz dia das mães! Oh! 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 Mas que surpresa! Colocamos muita coisa nas torradas! Tudo menos a geleia! A mamãe pique adora tudo nas torradas do café da manhã no dia das mães, mesmo sem a geleia! Hoje, a Peppa e o George vieram brincar num labirinto inflável especial! Estamos com um pouco de pressa! Vão o mais rápido que puderem! Tá bom! Tchau, mamãe! E não se percam, hein! Neste espaço tem um grande castelo inflável! Olá! Olá! Uou! Desculpem! Não podemos brincar! Estamos com um pouco de pressa! Vamos, George! A Peppa foi pela saída azul! Mas o George se confundiu e foi pela vermelha! Este espaço tem um túnel macio e a Suzy ovelha dentro! Oi, Suzy! O George e eu temos que ir rápido! Porque estamos com pressa! Opa! Tchau! George? Este espaço é um super pula-pula! Oi, Rebeca! A saída fica por aqui? Nós estamos com um pouco de pressa! Sim! É por... É por... Viva! Nós encontramos a saída! Muito bem, Peppa! Mas cadê o George? Eu achei que ele estava atrás de mim! Ele deve estar perdido no labirinto! Perdido? Temos que encontrá-lo! O George não está perdido! Ele está apenas se divertindo muito! Vocês sabem onde o George está? Ele foi... Por ali! Mas a Mamãe Pig não sabe pular tão bem quanto a Peppa! Estamos chegando, George! Está tudo bem, Mamãe! Cair é tão divertido quanto pular! É... Uiii! É... Ele está ali! Estamos chegando, George! Uau! É... Viva! Encontramos você! Ufa! Muito bem! Agora é hora de irmos para casa! Não! O George não quer ir para casa! Ele está se divertindo muito no labirinto inflável! Bom... Então... A gente vai ter... De pegar você! A Peppa e o George adoram brincar no labirinto inflável! É... Peguei você! Eu nunca mais vou perder você! Vocês aí embaixo! Agora temos mesmo o que ir! E a Mamãe Pig também! A Peppa e a sua família vão almoçar numa lanchonete! Peppa, nesta lanchonete não fazemos pedidos no balcão! Nós fazemos pedidos nestas telas especiais! Ah! Desculpa! Por que você não tenta pedir um sanduíche, Peppa? Você pode escolher diferentes acompanhamentos para sua baguete, clicando nas imagens! Estou com muita fome! Eu quero uma baguete bem grande e comprida! Por favor! Alface, tomate e muito queijo! A Peppa está adicionando muito queijo! E seu sanduíche está ficando cada vez maior! Eu sei que você está com fome, Peppa! Mas eu estou achando que tem queijo demais aí! Ah! Está bem! Agora pressione o botão de enviar para que o chefe possa preparar! Os chefes receberam o pedido de Peppa feito no totem e estão se esforçando para prepará-lo! Parece tão gostoso e tão cheio de queijo! Agora é a vez do George escolher o sanduíche! Olha! O sanduíche infantil vem com uma surpresa especial! Surpresa! O George mal pode esperar por sua surpresa especial! Agora é a vez da mamãe Pig fazer o pedido! Eu vou pedir o meu favorito! Tomate e cogumelo com cebola em conserva, duas fatias de queijo, aceituna, pimentão vermelho e sem pepino na maquete integral com sementes de papula! Você disse pepino? Surpresa! 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 Não! Eu acho que é sempre bom experimentar coisas novas! A Peppa e o George estão curtindo seu almoço enquanto esperam com o sanduíche super especial da mamãe! Tem bastante queijo! Um pouquinho! Tchau! Surpresa! O sanduíche da mamãe Pig está sendo preparado! É um pouco maior do que ela esperava! Está pronto, mamãe! Oh! Como é grande! Acho que não consigo comer tudo isso sozinha! Vocês querem um pedaço? Ele é um pouco picante! Mas é muito saboroso! Acho que tem um novo favorito! Todos adoram seus sanduíches! Mesmo que não sejam exatamente o que pediram! Já volto, mamãe! Tchau! O Papai Pig tem que pegar um documento no trabalho! Então a Peppa e o George vão com ele ao escritório! Opa! O George gosta muito dos botões do elevador! Minha nossa! O George apertou tantos botões que o elevador quebrou! Que susto, né, George? Não se preocupe, George! Eu sou um grande especialista em elevadores, sabia? Os botões do elevador pararam de funcionar! Olá! Bem-vindos ao elevador! Esse elevador é mágico! Não! Ele é ativado por voz! O que significa que só precisamos dizer a ele o que fazer! É muito mais fácil! Olá, elevador! Eu preciso ir ao meu escritório para buscar um papel! O elevador voltou a funcionar! Viva! Segundo andar! Escritório do Mel! Mas não os levou até o escritório do Papai Pig! Não! É para o meu escritório! É o meu desejo! Sexto andar! Escritório do Queijo! Eu adoro queijo! Mas eu falei bem claro! Décimo sexto andar! Aquário! Elevador mágico bobo! O elevador parece não entender a voz do Papai Pig! Vou tentar! Vai para o escritório do Papai rápido! Último andar! Terraço! Não, terraço! É o escritório do Papai! A Peppa e a sua família continuam tentando chegar ao escritório do Papai Pig! Mas o elevador mágico vai parando nos andares errados! Tchau, tchau! Em andares assustadores! Olá! E até não andar com festa! Olha! Mas nenhum deles é o andar certo! Até que... Meu escritório! Viva! Olá, mamãe Pig! Nós tivemos só um pequeno probleminha com o elevador! Estaremos logo aí! Olha! A Peppa e o George adoram o elevador mágico! Não, não, não! Mas o Papai Pig prefere usar as escadas! Hoje, a mamãe Pig vai passar um dia relaxante no spa! Me desculpa, mamãe Pig! Eu vou ter que fechar cedo hoje! Acho que peguei um resfriado! Ah! Eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa! Por que não fazemos um spa em casa? É uma ótima ideia, Peppa! A Peppa sempre tem ótimas ideias! Olá, senhora mamãe! Bem-vinda ao spa! A Peppa transformou a sala num spa muito especial! Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, mamãe? Normalmente nós começamos com um belo copo de água com limão! Eu consigo fazer isso! Vou pegar uma água com limão, senhora mamãe! Aqui está! Obrigada, Peppa! Essa é a melhor água com limão que existe no mundo! O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escaldapés! Viva! Escalapés? É uma espécie de banho só para os pés! Entendi! Agora está na hora do banho! Mas só para os seus pés, senhora mamãe! Vamos, papai! A Peppa e o Papai Pig estão preparando um escaldapés especial! Isso deve funcionar! Ah, é tão relaxante! A Peppa transformou um banho de pés num banho normal! Aqui estão os barcos que pediu, senhorita Peppa! É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho! Maravilhoso! Vou sugerir isso para a Dona Coelha! O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem! Vem cá! Deita no sofá que eu te mostro como funciona! A Peppa, acho que a massagem faz cócegas! Sua vez, mamãe! É... Bem diferente da massagem que eu conheço! É uma massagem especial da Peppa! Piuí! Muito bem! A última coisa que eu faço no spa é colocar uma máscara de lama que é... Uma máscara feita de lama! Isso! É uma lama especial de spa que é boa para a pele! Eu acho que nós não temos no nosso spa nenhuma lama especial! Eu tenho uma ideia! A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas! Pra que spa quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças! A Peppa adora o dia do spa, especialmente quando envolve pular em poças de lama! Hoje a Peppa e o George estão no parque de diversões! Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados! George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha! Duas para a casa maluca! Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha! Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava! Obrigada, Mamãe Pig! Gervirta-se! Viva! Essa aqui é a ponte balança, mas não cai! Podem atravessar para ver o resto da casa divertida! A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado! Mas o George acha mais divertido atravessar rápido! Seu jeito é muito melhor, George! É! Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas! Por aqui, George! Esses espelhos são tão estranhos! Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos! Esse espelho me deixa tão alta! E parece que você tem uma cabeça muito grande, George! E esse faz você parecer muito redondo! Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha! Isso é porque eu sou a Dona Coelha! Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado! O Túnel Tornado gira e gira sem parar! Uh! Inventa muito! Olha! Depois do Túnel, a gente desce pelo Escorrega! Escorrega! Eu ajudo você, George! Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos! Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha! Que maluquice! Todos adoram a casa maluca! Porque a casa maluca é muito... Malu... Hoje, a Peppa e a Mamãe Pig estão brincando no carrinho Bate-Bate na Cidade Batata! Você não me alcança, Remeta! Ah, eu alcanço sim! Miao! Vem, Peppa! Encontramos um brinquedo novinho! É um brinquedo que mergulha! Ficamos encharcados! Adoro brinquedos que mergulham! Mergulho? A Mamãe Pig não tem certeza se também adora brinquedos que mergulham! Por que não procuramos um brinquedo em que não precisamos mergulhar? Como... Este banco! Uh! Que divertido! Whee! Podemos brincar aí depois, não é? Vem, Mamãe! Êêê! Eles chegaram à nova montanha russa atlática! As Cataratas de Aipo! Uh-oh! Pare! Oh! Isso... Respinga demais! Respinga muito, muito! Êêê! É! 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 Adultos na frente, por favor! Então você, Mamãe Pig, fique bem aqui! Ah... Certo! Ah... Tudo bem! Aproveitem! Êêê! Vamos trás! Ah! Até que é bonito! Êêê! Ai, nem todo mundo gosta de mergulhar. Vocês vão querer um mergulhinho, um mergulho ou um mergulhão? Um mergulhão, por favor. Combinado. Preparados? Sim! Cinco contra um. Lá vai. A canoa de álcool é muito rápida. E faz uma molhadeira. Prontinho. Bem sequinho. Ah, não. De novo, não. Eba! Foi maravilhoso! Ficamos muito, muito encharcados. Mamãe? O que você está fazendo? A descida foi... Incrível! Eu quero ir de novo! A mamãe Piggy adorou a montanha-russa aquática. A turma toda está se divertindo. Olá! Oi! A Peppa e a sua família vieram à loja de balões para comprar um balão especial para uma festa no jardim. Dona Coelha! Viemos buscar nosso lindo balão ecológico, reciclável e amigo do planeta... Olha! Olha! A loja de balões está cheia de balões. Dona Coelha! Pãe! 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 Oi! Vocês me encontraram! Eu estou perdida no meio dos balões desde terça de manhã. Já deve ser hora do almoço, não? É... Quarta-feira, Dona Coelha. Ah! De qualquer forma, aqui estão todos os seus lindos balões ecológicos recicláveis, prontos para a festa. Mas encomendamos apenas um! Uau! Mas aqui diz o seguinte, são mil balões para a festa da mamãe Piggy. Ah... Mas não precisamos de tantos assim e não podemos desperdiçá-los. O que nós vamos fazer? Já sei! Vamos compartilhar os balões! A Peppa e a sua família estão dando balões para todos na cidade. Um para você... Obrigada! E uma para cada uma de vocês. Aqui está! Balão vermelho! Um verde para você! Faltam apenas novecentos e noventa e dois. Ah... Pelo jeito, isso não vai acabar nunca. Opa! E ainda temos que organizar a festa. Eu tive uma ótima ideia. Peguem alguns balões e me sigam, por favor. É! É hora da festa e todos estão começando a chegar. Olá, Suzy! Pegue o seu balão! Obrigada! Foi! 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 A Dona Coelha usou os balões para transformar a festa no jardim numa festa de balões. A Dona Coelha pode fazer qualquer coisa com o balão. Ou qualquer um de vocês. Aqui vai! Ele parece comigo! E este parece comigo! Essa é a corrida de balões! Cuidado, papai! E não se preocupe se estourar o balão, porque nós temos muitos sobrando! Põe! Todos teriam adorado a festa no jardim da mamãe Piggy, mas todos adoraram ainda mais a festa com balões. Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos. Oh, seus! Oh, seus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe! Ah, e o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro. Hum, eu acho que adoraria ser uma dentista! Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis. Hum, interessante! Ah, ah, peraí! Está tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe! Ah! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa! Não se esqueça de escovar os dentes! Quem é o próximo? Ah! George Bobinho, dinossauros não vão ao dentista. Eles vão à doutora Hamster, à veterinária. Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim. Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa. Dinossauro! E você seria um excelente dinossauro, George. É, mas eu também gostaria de ser motorista de ônibus. Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque. Os bilhetes, por favor. Próxima parada, o parque! Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa. Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento. Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa. Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus. Eu também quero ser... Professora. Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar. Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos. Assim. Dinossauros não vão à escola, George. Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros. Mas quando eu for adulta, também quero... Pular em poças de lama! E o George pode ser um dinossauro! E eles sempre vão adorar pular em poças de lama. Mesmo quando forem adultos ou dinossauros. Hoje, a mamãe Pig e a Peppa estão levando o George a uma consulta médica. Olá, eu sou a doutora Peppa Pig. Olá, doutora Peppa Pig. Eu sou a enfermeira Dona Coelha. E esse aqui é o doutor Urso Marrom. Está pronto para sua consulta, George? Não! O George nunca foi ao médico antes. Ele está um pouco nervoso. Não se preocupe, George. Os médicos só querem ter certeza de que você está bem. Exatamente. Vamos entrar. E não se esqueça do seu livrinho vermelho. Primeiro, a Dona Coelha e o doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George. Venha até aqui, por favor, George. Não quero! Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura. Qual é a minha altura, Dona Coelha? Você está ficando muito alta, Peppa. Você será uma adulta em breve. O George quer saber se ele também é muito alto. Nossa, você é tão grande e alto, George. Agora é hora de verificar o peso do George com uma máquina especial chamada de balança. Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George. E também é muito bom... ...pra pular! O George adora pular. Agora, estátua. Agora, pode se mexer. Agora, é hora de ouvir o coração do George com uma ferramenta especial chamada estetoscópio. Isso pode estar um pouquinho frio. O estetoscópio está muito frio. Experimenta, George. Você pode ouvir o meu coração bater também. O George gostou de ouvir o coração da Peppa. Você se saiu muito bem hoje, George. Por isso, você vai ganhar um adesivo. Dinossauro! E temos um para a doutora Peppa Pig, por ser tão prestativa também. Viva! Viva!